O Ministério Público de Minas Gerais lança no Estado a campanha Conte até 10, Paz, essa é a atitude. As peças publicitárias são estreladas por atletas renomados, como o lutador de MMA Anderson Silva. Conte até 10, a raiva passa e a vida fica. Paz, essa é a atitude. A iniciativa busca estimular a reflexão sobre os homicídios cometidos por impulso e por motivos fúteis. Estudos revelam que essas causas são responsáveis por pelo menos a metade dos homicídios ocorridos no Brasil. Várias parcerias estão sendo firmadas em Minas e entre as ações está o lançamento de uma cartilha educativa para introduzir o tema da violência no ensino médio. Peças da campanha podem ser acessadas no site www.conteat10.cnmp.gov.br